Música Olha só, olha só quem está aqui Vamos fazer uns rabiscos, uns rabiscos Gente, olha que coisa mais linda, a Dani acabou de fazer essa tatuagem aqui Ai, eu vou mostrar outra que ficou maravilhosa também E a Dani acabou de fazer esta tatuagem em mim E ficou muito amor, Dani, muito obrigada, você foi foda Gente, a Dani é muito foda, sério, muito Mora em Jundiaí City, venha visitar a Dani aonde? Cartel Tatuís Isso aí, porque vale muito a pena, gente Eu vim de São Paulo, Osasco, para cá para me tatuar com ela E amigos, olha ali, é dia de queima Ai, tá toda feliz que ganhou um celular novo E agora tá ali tentando mexer naquela merda O bom é Ada mais theyimado Então e eu vou aparecer depois da gente E aí, vai sair E aí, vai sair